Então vamos começar mais uma atualização semanal aqui de Tank Seiya Awakening, acordando aí madrugando pra vocês, pra mostrar tantos eventos que chegou hoje aqui no servidor global, como também o que chegou lá no servidor chinês. Em destaque, o que eu quero apresentar no servidor chinês, é o evento de lançamento da Yuzu Hiha. E isso mesmo, já lançou a Yuzu Hiha e o seu evento, e como é que vai ser, você vai descobrir ainda nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen, de Tank Seiya Awakening, bora lá! Porque agora nós teremos aí, a partir das 10 da manhã, o vídeo da... o vídeo não, né? O banner, que muito tempo não aparece, antes de aparecer a cada 3 meses, né? E agora voltou a aparecer, que é o banner de 3 dias, invocação não registrada, que você vai pegar o primeiro personagem inédito na sua conta, que está na PUC e você não tem, beleza? Aquele banner que você só dá tiro, até pegar um S e depois não dá tiro, Eu até recomendo que dependendo aí, não rola nem de pegar esse personagem também, porque às vezes pode ser um flop que você não tem também, né? E ainda mais que a gente tem mais flops do que top na pool, né? Então, é isso, é uma oportunidade para você economizar gema. No caso aqui, o Areashic, ele vai ser de sábado a terça-feira. Então, o banner do Areashic é 4 dias, ele não entrará na pool de invocações. Então, se você está querendo coletar alguns fragmentos, ou pedir um auxílio da legião, a legião não tem, eles poderão coletar. É um banner muito curto, né? Não tem treinamento, então se você quiser alguns fragmentos dele mesmo, só rola 10 diários, ou 2 de 40 e 2 de 10, para inferar 100. É o que eu falaria que é a melhor restituição para você ter no Areashic, tá certo? Mas é isso, é um personagem legal, mas hoje ele não está atual, assim, no meta. Mas é um personagem legal, principalmente para mangá. Para mangá a gente usa ele muito, né? Continuando, ontem eu suspeitei, né, pelo nome Blade, Espada, Shura. Então, temos aí o Shura no evento de Skin Flip, né? Que normalmente vem SS. Está vindo o Shura aí para a gente, que eu acho top essa skin, para falar a verdade. Queria muito, mas... Aqui eu estou na minha conta secundária, né? Minha conta principal está no servidor chinês, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Evento Petwin, né? Então, a gente, Fit Plano participa. Segredo de PAMI, muito bom, muito bom. A GT me surpreendeu, né? Essa semana, pelo menos, igual eu falei, né? No vídeo de nossa atualização. Vamos ver se a GT vai atualizar, né? As coisas de ficar lançando item antigo, igual é, eventos de CR, lançando CR do Camus de Aquário, de Shura de Capricórnio. Não, agora realmente está bem mais atualizado. E ela avisou que iria atualizar aí também. Então, beleza. Temos o novo Cosmo. Cara, eu nem lembrei desse Cosmo, cara. Então, é isso. É um Cosmo que eu não descobri, nunca vi ninguém usando. Cosmo que... É... Eu vou ler para vocês, que eu esqueci o que ele faz também. Temos a etapa 4 da Inspecção do Santuário. É que eu já trouxe o vídeo dele, mas... Tem uns dois meses. Inspecção do Santuário, né? Vou mostrar para vocês o que tem de interessante. Máquina Gat, muito bom, né? Para flores e mais um Libra Azul. Eu ainda estou precisando de Libra Azul. Corrente do Destino, que não tem nada a ver o banner. Com o evento, né? Não tem nada a ver com a Artemis ali. Então, vamos lá. No mercado... Os pacotes aqui, o que tem de inédito, né? Seria, no caso, as pedras... As chaves misteriosas, tá? Então, tirando isso, é mais do mesmo que tem aqui dos recursos que temos semanalmente. Lembrando, né? Se você for comprar alguma coisa aqui no game, não esqueça de conferir a loja VIP, que fica na descrição dos vídeos, né? No primeiro parágrafo. Que é uma outra loja do site da GT. Onde você comprando alguma coisa por lá, sendo mais interessante aqui. Se você encontrar, você vai poder ajudar o canal Nemplay aqui. Selecionando o criador de conteúdo Nemlado, beleza? Então, é isso. Recado dado aqui. Vamos para a próxima parte. Algumas gemas atrás, vou esperar em breve. Então, tá, né? Vamos lá. Aqui temos o Festa do Castelo. Então, temos o Segredo de Pami. Ele vai dar o do Shun e o do Faraó. Então, o Shun que, né? Eles estavam mesmo no Faraó mesmo. Acho que estavam vindo do Ayakos. Não tenho certeza. Agora, alguns jogadores poderão completar tanto o Shun quanto o Faraó. Tá faltando a última peça que nunca vem. O meu Ayakos demorou três meses, né? Para chegar. O meu Faraó demorou dois meses. Eu despertei meu Faraó semana passada. O meu Shun Divino também. Inclusive, se vocês quiserem ver as gameplays, né? Do Shun Divino. O que eu achei dele no meta atual, né? Da minha experiência com ele. E também do Faraó. Eu vou deixar nos cards para vocês darem uma conferida. E verem mais um pouquinho de gameplay também. Desses dois personagens aí. Que agora vai aumentar a quantidade de jogadores que terão esses dois personagens aí. Finalmente. O Neofaraó está tendo mais. Porque ele saiu na Poeira Divino. Mas o Shun, além de ser recente. Embora ele foi... Conseguiu o Shun em duas semanas. O Faraó demorou um mês e meio. E o Ayakos dois meses e meio. Mas assim. Eu tenho as minhas duas... Minhas duas graxas. Vou pegar a peça mais cara, né? Que é a primeira sempre. Vamos aqui só para ver se vai vir poeira. Douraria de fragmento de livro. Não. Fragamento não, cara. Então é isso. Estou com 20 chaves. Então delicinha. Isso aí vai para o cano de gêmeos, né? Caso a GT, né? Não fique fazendo anos adoscado, né? Para o cano de gêmeos. Vamos ver se ela realmente mudou. Então vamos ver se na conta secundária. Eu vou pegar aqui, né? Certo de ativação de visual. É isso que eu peguei. É aprovação. Mas aprovação continua, né? Enfim. Aqui é o evento P2E, né? Então é mais para a galera que vai gastar cupons. Então Free2Play não participa desses, tá? O segredo de Pami. Muito bom. Dá para a gente pegar aqui mais 5 chaves. Mais 5 chaves, né? De hoje até domingo. Só por logar. E ainda podemos pegar mais um pouquinho de poeira. E também mais... É... Sem poeiras. E 5... Oricalcos divinos. É o Oricalco divino? Aço de Oricalco divino. Isso mesmo. Então... Para quem ainda tem aí a conta camarada, vai continuar fazendo ainda as missões. Então... Para quem já desembolou as contas camaradas, né? As 4, no caso. Vai ganhar as recompensas novamente, beleza? Temos o gasto de flores. Então aqui, se você gastar 15 mil diamantes, você completa o evento. É... 15 mil diamantes, assim. Se você tiver do zero, né? Você completa. É o que eu gasto os meus diamantes. Na minha conta secundária, eu tenho 64 mil. Porque eu não gasto diamante, né? Só gasto com gema avançada aqui, praticamente. Em alguns eventos de compra e 3 repil e tal. Então, por isso que eu tenho muito diamante aqui. Eu estou gastando com... Gema, né? Já que a gente flopa, né? Enfim. Todo... Todo banner inédito. Então, temos aqui as missões do Segredos de Palmy. Para quem for gastar as chaves também. Eu recomendo que você gasta 3 por dia. Não gasta tudo hoje. Se você quiser otimizar os seus recursos. Para você ganhar aí mais um oricálculo divino diário. E essa parada aqui de aceleração de... 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 De CR. Que é meio inútil, tá? É... E aqui também nós vamos ganhar um baú. 3 vezes por dia. Aqui a gente vai somando, né? No total... Aqui está por dia. Se for por dia mesmo. Você vai ganhar mais um baú de... Um baú raro. Para o seu estoque. E mais 50 aqui. Dois oricálculos divinos. Então, recomendo você sempre gastar em 3 por dia. Para pegar essas duas restituições aqui. Se eu não me engano. Por que aqui está por dia, né? Então, se for por dia. Vai valer o apelo. Dá para você pegar dois, três, quatro baú. Dependendo de sua sorte. Para pegar as recompensas. Prova em peça selecionável, né? Mas... P2, né? 30 chaves. É tenso pra caramba. Mas, enfim. Continuando aqui. Aqui é mais um evento P2. Padrão, né? De recarregue. Durante sete dias. Para ganhar aí uma... Um... Opsquil do Araxique. E mais recompensas. Então, muito bom. Que pelo menos o Araxique, né? Como ele é um personagem. Eu acho que não apareceu. Desde o início do ano, né? A primeira aparição dele. Em 2022. Não tenho certeza. Mas eu não lembro. A última vez. O Araxique apareceu aqui. Então... Para quem ainda é novo no jogo, né? Então, vai um custo-benefício aí. Esse aqui... Nossa... Cara... É um banner dessa semana. Está muito para economizar a gema. E eu, como flopei a minha conta nos livros. Eu vou mostrar no meu vídeo do Death Terus. Já está pronto. Mas... Dá para ter saído ontem. Sai do Oneiros. Então, não sei quanto que vai sair. Do Death Terus. Mas lá eu mostro o resultado dos meus livros. E eu vou parar de dar 60 diários e comprar aqui, ó. O livro é azul, porque... Né? Né? Vocês viram o Oneiros, gente? Vocês viram o Oneiros? Se esse vazamento de skill for real, para quem não viu, cara, vê com muita paciência. É muito, muito texto. Timoneiros tem, cara. E assim, eu acho que esse vazamento pode ser real, porque está a cara do GT, né? É bem complexo e tal. E se for real mesmo, só mesmo saindo aí a gameplay. Teve alguns jogadores que comentaram que ficou confuso, porque realmente é confuso. É muito texto. É muito texto. E ainda tem algumas coisas faltando, né? Do mais. E parece que eles traduziram só as skills e ficou faltando o mais, né? Que tem nos negócios. Então, as 4 skills só tem a parte de nível e tal. Ele, pelo menos, aparentemente, não está tão caro, né? Eu acho que ele não precisa rodar tudo 5. Sobre nenhuma skill, assim, aparentemente você tem que estar no 5. Mas eu gostei muito aí do Oneiros, cara. Se ele vir daquele jeito ali. Então, se você ainda viu, separe skill por skill. Não tente entender o conjunto todo. Ah, esse skill 1 aqui, o que ele faz? Ah, entendi. Vamos para a skill 2. Porque se você pular para a próxima skill, o negócio é confuso. Então, enfim. Vamos aqui. Não teve nenhuma atualização. Aqui tem... Ah, tem uma coisa ótima aqui, ó. Ainda que o farol está, né? Mas nessa flop aqui também, né? Era para estar o chum, era para ter atualizado ali, né? Mas não atualizou. Aqui, ó. Cupons, tá? Do PVP Mili. Você já gasta aí os seus 400 diamantes. Que era para ter gastado na segunda-feira, normalmente. Então, você tem até domingo para arranjar 400 diamantes. Pegar os seus bilhetes. Eu acho que em setembro vai ser o PVE, né? Que é aquele da gente derrotando o bolo. E todo ano tem. Então, esse ano, né? A expectativa é o quê? Que eles repetam. Que eles repetiram há dois anos atrás. Cadê do destino? Que é o que parece a Artemis. O banner no início do jogo, né? Então, não tem nada a ver, como eu disse. Para vocês, aqui, as recompensas que você pode pegar. É essas daqui, né? Vê aí o que você está mais interessado em pegar. Cara. Isso tinha. Isso tinha. Clamor de Atena. Clamor de Atena parece ser bem interessante aqui, viu? E falso amigo também, cara. Sempre que teve isso daqui. Eu quero achar isso daqui, ó. Do cupons de visual. Isso aqui para a Fit to Play é muito bom. Que é o item mais raro. E para quem está começando o jogo, isso aqui é legal. Porque dá gema comum, né? Gema comum você faz de fute. Você ganha três gemas comuns também. E pode ter aí uma gema avançada. Tem as flores, mas... Sei lá. Cupons de visual. Isso aqui é... Eu acho que faz mais falta na conta. Qual personagem que dá aí Clamor de Atena e falso amigo? Comenta aí. Eu sempre coloco o Tanatos, que ele dá diamante, né? Deixa eu ver se o Tanatos vai dar diamante ou ele muda as recompensas. Olha lá. O Tanatos é o diamante. Cara, agora... Agora eu não sei. Vamos ver o Abafo que eu nunca testei. Vamos testar três aqui. Ver se a gente acha... Alguma coisa. Só dá isso. Vamos ver outro personagem inédito aqui, ó. Como... Shura. Vamos ver o Shura. Eu coloco o Tanatos desde muito tempo. Só dá surpresa essa bosta também. É. Então, se vocês souberem qual que nós ganhamos o Clamor de Atena e o Falso Amigo, comenta aí embaixo, porque eu gostaria muito de saber e aí nos próximos vídeos eu posso mostrar também. Eu coloco algum lá no Nen Lives também. Qualquer coisa. Videozinho rapidinho. Quando eu descobrir. Beleza? Então, ajuda aí. Quem puder. Vamos lá. Invocação temática a partir de dez da manhã. Beleza? Então, não dê tiro no Araia Chique antes das dez da manhã. Porque ele não estará no banner. Aqui, missões extras, né? Que vai ficar aí até Sabadão, se não me engano. E é isso. Agora, como último evento, temos o Inspecção do Santuário. Do Inspecção do Santuário eu já separei aqui. Eu vou deixar esse vídeo também nos cards, né? Junto com o do Oneiros, o do Shun Divino e do Faraó. E aqui eu mostro como é a melhor forma de farmar. Pra você pegar o tema, que eu sei que tem muitos jogadores que não pegaram o tema. A partir de umas duas da tarde, você já consegue pegar o tema, tá? São sete, oito horas, assim. Desde que, a partir do momento que abre o servidor, você pode agilizar o farm antes, né? Porque demora farmar isso daqui. Você vai ficar, sei lá, talvez umas meia hora, uma hora. Então, você pode compensar isso aí no momento que você estiver jogando. Criando aqui o seu vigor, beleza? Vitalidade, né? Vigor. Então, pra quem não tem um tema, tá aí. Deu três da tarde, já vem aqui, já gasta se você puder, beleza? Lembrando que esse evento também dura praticamente só hoje. Então, não esquece de fazer ele hoje. No final do dia, ele já deve estar um pouquinho detonado. Amanhã, quase certo, que vai sobrar quase nada pra fazer. Normalmente, só tem os world boss, né? Os chefões, que demora muito farmar. Muito horrível farmar em chefe. Então, eu recomendo vocês, pelo menos, farmarem hoje o... Despecção do Santuário. E aí, você garante. Lá no vídeo do Despecção do Santuário, também eu falo o que que é. Eu acho interessante aqui, das demais recompensas, depois que você pegar o cavaleiro que você não tem. Ok? E não acho que vale a pena pegar a cópia do tema. Ele não tá na pool, né? Como vocês já sabem. Não acho que ele entrou na pool. Se alguém der cheiro aí, que eu não vou dar cheiro essa semana, aparecer ele, comenta aí também. Mas, é isso. Ele não tá na pool e não vale a pena também, porque até hoje eu não consegui nem ter ideia pra review pra ele. Então, é isso. Fechou? Se você tiver alguma ideia pra review pra ele, você comenta aí, né? Ajuda o Ney aí, porque a criatividade não é ilimitada. A criatividade é limitada e eu não tô com criatividade pro tema. Se alguém já testou ele alguma coisa aí bacana, PvE, PvP, comenta aí. Então, do global é isso. Ah, não. Ainda tem hoje. Eu acho que hoje a Loja Estrela vai atualizar. Deixa eu ver aqui. Tec 13 do set. Isso mesmo. Hoje a Loja Estrela vai atualizar. Teremos o Nebulosa, um uau. É, pela milionésima vez a skin do Poseidon. Poseidon Black. E aí, poderemos ver a próxima rotação a partir de meio-dia. Fechou? Agora, nós vamos lá pro servidor chinês. Banner aqui do Tanatos, né? Da skin que chegou. Banner da Artemis. E eu devo postar, hoje ou amanhã, gameplay com ela, tá? Já com a skin que vai ser o vídeo da Pandora Lost Canvas no Jamiel. Então, vocês dão uma colada. Você viu a Pandora Lost Canvas que tá mitando no Jamiel aqui. Vai ter aí a gameplay dela, que eu achei delicinha essa Artemis aqui. Ah, eu queria, mas eu não tenho expectativa de ter, né? Então, aqui nós teremos o evento da Yuzu Hiha. Isso mesmo. Eles vão dar o skill dela. Ou seja, não deve estar na pool, né? Pra variar aqui no chinês. Aqui também chegou, provavelmente... Deixa eu ver se o Kano chegou. O Kano chegou, mas eu vou fazer o vídeo, né? Amanhã, eu acredito que vai sair vídeo do Kano no canal, beleza? E devo fazer o vídeo também jogando com a Yuzu Hiha e jogando sobre o novo Cosmo lendário. Deixa eu só ver se chegou o novo Cosmo lendário aqui no chinês. Se tiver chegado no novo Cosmo, aí eu faço do Cosmo lendário e da Yuzu Hiha no mesmo vídeo. É aqui, ó. É o novo Cosmo lendário, né? Vou tentar fazer alguma comparativa aí de... Loureiro com esse novo Cosmo aí pra vocês. Então, bora lá. Aqui estão os eventos do chinês, da atualização. Nada uau assim. Artemis, ela veio na medalha do lutador, né? Só pra curiosidade. Eu acho que não vai repetir, tá? Isso aqui no Global. Normalmente no Global é só S. Às vezes vai, igual veio a China repetido. Mas eu acho que no próximo vai vir o... Do Contra, tá? E ela vai vir na Skin Flip, que é essa daqui, tá? Então vamos voltar aqui. Ó, vamos resgatar. Eu sempre tô dormindo nessa hora, normalmente, né? Numa hora. Então tem o evento aqui, eu mostrando o nosso hiato de unicórnio. E aí o Zuhiha, né? Cara, o Zuhiha é lindíssimo. O hiato, possivelmente, deve ser o próximo personagem aí a ser lançado. Então ela vai vir com essa recompensa, que é fazer PVE. A gente vai ganhar aí... Não, a gente não, né? Os chineses, né? Vão ganhar fragmentos. Vão ganhar volume de habilidade dela. Se não completar o evento, você fica com os upskills sem o personagem. Então vai ser tipo um modo história aqui, do Lost Canvas. Aí já aparece o Oneiros. Olha a PNG do Oneiros no jogo. PNG original do Oneiros, cara. Aí tá top. Inclusive, gostaria de fechar o vídeo que no início apareceu aqui a primeira imagem de quem? Do El Cid. Isso mesmo, ó. A galera fã aí do El Cid. Ele apareceu nos diálogos, né? Da primeira luta, junto com o Oneiros. E aí, só pra deixar a galera hypada mesmo com o El Cid. Não sei se vai aparecer mais personagens aqui. Inclusive, hoje vai sair o vídeo também jogando o Lendas da Justiça. O que eu achei do Lendas da Justiça? Apresentando também o que tem de diferente do game Lendas da Justiça com o Sansei Awakening, né? Ele é bem diferente mesmo. Eu até curti. Talvez eu faça algumas lives falando mais sobre ele também. E é isso. Se você nunca viu o jogo, ou você jogou meia hora e não gostou dele, e quem sabe o que eu apresentando aqui, a ideia desse game, você pode curtir. Beleza? Se você tá vendo esse vídeo aí à noite, possivelmente já saiu esse vídeo que ele vai sair à tarde. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho